A grande maioria das peças aqui cinzeladas foram previamente executadas na oficina de fundição, sendo os materiais mais trabalhados o latão, o bronze e a prata. Os cinzeis são instrumentos de trabalho fundamentais nesta oficina e por isso são feitos pelos próprios artífices, com a qualidade e variedade exigidas. A peça é colocada sobre um soco de pedra em forma de semisfera, a baula, previamente coberto com peixe quente para fixar a peça e amortecer a dureza dos golpes do martelo. De seguida, com extrema precisão, modela-se a peça com os cinzeis até surgirem os motivos decorativos, serem avivados os contornos e rebaixados os fundos. Acabada esta fase do trabalho, a peça é retirada da baula com a ajuda de calor, seguindo para a oficina de serralharia, onde são feitos os acabamentos finais. Nesta oficina, também se faz gravação em couro para assentos de cadeiras e de outras peças. A técnica de gravação em couro é diferente da utilizada na cinzelagem. Tudo começa com o desenho no couro. A seguir, é umedecido ligeiramente com uma esponja e só depois se procede à gravação, executada em cima de uma pedra mármore, utilizando os cinzeis da fundação. Este trabalho minucioso, executado manualmente, acrescenta valor à peça, exigindo uma elevada qualidade técnica e artística, quer na feitura dos próprios cinzeis, quer no seu manuseamento.